Oi pessoas, pronto pra mais um Faça Você Mesmo? Então, se liga nas dicas e vamos nessa! Música Você que é da Turquia, do Peru, do Chile e da Tailândia Eu queria agradecer muito por assistirem os meus outros vídeos e esse também Hoje eu vou dar uma dica muito fácil pra quem quer ter aquele eletrodoméstico inox e não quer gastar muito Todo mundo sabe que o eletrodoméstico branco é muito mais barato do que o eletrodoméstico inox, não é verdade? Mas tá, o eletrodoméstico inox é mais bonito E aí, é só uma questão de estética pra você? Se for só uma questão de estética, presta atenção que eu vou te mostrar como eu reformei o meu micro-ondas E aí você vai ver como o seu micro-ondas pode ficar assim, com cara de rico Vamos nessa? Bom galera, primeiro vamos limpar esse micro-ondas Não pode ter nenhuma poeirinha e nem gordura pra que a tinta funcione bem Depois você vai pegar a fita crepe e cobrir os locais que você não quer que sejam pintados de outra cor Aí você também aproveita pra forrar o local onde você vai pintar Eu usei um saco plástico pra forrar a minha mesa Sobre a tinta, tem que ser tinta, no caso a spray, pra altas temperaturas Não esquece desse detalhe, hein? Altas temperaturas Eu escolhi a da Colorgin porque eu já peguei uma tinta que era mais barata Porém a qualidade não era a mesma E aí, uma dica pra vocês Quando vocês forem agitar a tinta, não chacoalha na vertical Chacoalha girando ela pra não quebrar a bolinha que vai dentro E não atrapalhar o spray Pra que ele saia perfeitamente Se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu joinha aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal, hein? Eu sei que você tá assistindo e ainda não é inscrito no canal Então tá esperando o que? Se inscreve no canal Além de me ajudar, não custa nada Essa dica eu aprendi com o meu irmão E funciona muito bem Bom, leia as instruções do rótulo Mas aplique o spray cerca de 30cm de distância Essas manchinhas em cima é porque a tinta ainda não secou Quando secar vai ficar tudo uniforme Eu resolvi que eu queria pintar uma outra parte também Então eu cobri com papel e pintei essa outra parte do micro-ondas É bom que você deixe secar no mínimo por 24 horas Espero que vocês tenham gostado Bom, gente, se você gostou, me segue nas redes sociais Tô sempre postando uma fotinha Alguma coisa bacana por lá Você fica sempre sabendo na frente Sobre o que vai ser o próximo vídeo E por hoje é só, pessoal Aquele beijo E até quinta que vem